Este programa é livre para todos os públicos. Embora perdoar seja uma grande dádiva que nos liberta de prisões emocionais e espirituais, o fato é que nós temos dado pouca atenção ao perdão e muitas vezes seguimos em frente sem considerar os benefícios que o perdão pode proporcionar à nossa alma. Acontece um grande equívoco com a maioria das pessoas. Às vezes nós achamos que perdoar é esquecer e na verdade não é. Nós não esquecemos as feridas que foram causadas na nossa alma, porém fazemos a escolha de ressignificar a dor e oferecer o perdão que nos liberta. Durante alguns anos da minha vida eu tive uma certa dificuldade de perdoar porque eu achava que realmente perdoar é esquecer. E aí mesmo quando eu era criança ainda, às vezes uma coisa ou outra que me chateava, eu falava, não vou esquecer. Portanto, não vou perdoar. E depois, quando eu fui crescendo na minha espiritualidade, principalmente já como missionária na comunidade Canção Nova, eu fui aprendendo com o Monsenhor Jonas que o perdão vai muito além do esquecimento. O perdão é uma atitude libertadora. Em outras palavras, eu não vou esquecer as ofensas que eu sofri, mas usando a liberdade que Deus me dá, a liberdade de filha, eu escolho não cultivar o mal antes, ressignificar aquela dor, aquela ferida causada, retribuindo com o bem. Aí você pode dizer, nossa, mas isso é impossível. Sim, com as nossas próprias forças, sim. Porque o perdão vai além da razão, vai além da lógica. Na lógica humana, 2 mais 2 é 4. É a lei do dente por dente, olho por olho. Mas o próprio Cristo veio nos ensinar, não apenas com palavras, mas com a sua própria vivência, com as suas próprias atitudes e principalmente com a sua paixão e morte, que o perdão vai muito além da lógica, ele vai muito além da razão. É um ato sublime de liberdade interior. Em Mateus 6, 12, Jesus nos ensina, também com as suas palavras, a rezarmos assim, Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma súplica que nos compromete. E Jesus, ele é muito pedagogo, né? Ele sempre vai nos entrelaçando, amor e responsabilidade. Veja, Deus está sempre disposto a nos perdoar. Ele quer o nosso bem. E ai de nós, se Deus não fosse um Pai misericordioso, que nos perdoa todos os dias, a todo instante. Estaríamos perdidos se não fosse a misericórdia de Deus. Eu se fecho os meus olhos e penso um pouquinho, meu Deus, onde estaria eu se não fosse o teu amor por mim? Como seria a minha vida se não fosse a tua misericórdia? E no entanto, ele me mostrando que me perdoa sempre, ele me convida, ele me desafia, ele me propõe a também perdoar o próximo. Então, decida-se hoje pelo perdão. Eu sei isso, foi sofrido, eu sei, ele causou dano. Mas a misericórdia de Deus é maior que tudo isso. Pela paixão, morte e ressurreição de Cristo, com Ele nós também somos vitoriosos. Sim, Jesus, vem agora em nosso auxílio. E você que está me vendo agora, providencialmente, assistindo a este momento de partilha, vá pedindo que o sangue de Jesus, a misericórdia de Jesus lhe alcance neste momento, lhe concedendo a graça do perdão, que vai além dos seus sentimentos. Nós pedimos, Senhor, lava-nos com o teu sangue. Toca agora, Senhor, com o poder do teu sangue, lá naquela ferida que ainda sangra, que ainda dói, que ainda está viva. Vai nos dando a graça de perdoar, assim como o Senhor perdoou os algozes que lhe mataram na cruz. Lava-nos com o teu sangue. Vai lavando, Senhor, o pensamento, o olhar. Vai lavando a audição. Você que ouviu palavras duras, vai, Senhor, lavando e vai nos dando a coragem, a força necessária para neste dia liberarmos o perdão. Porque perdoar não é esquecer, é decidir, amor. Legenda por Sônia Ruberti